Olá, malta! Sejam bem-vindos ao meu canal e tal como já na descrição do vídeo indica, eu hoje venho-vos falar deste livro aqui, O Fantasma de Médiclare, da autora Simone St. James. Então, esta foi a minha estreia com esta autora. Ela já tem outro livro publicado cá em Portugal, que é As Raparigas Esquecidas. Acho que é, acho que é, se não estou em erro. Não, é As Raparigas Perdidas, As Raparigas Perdidas, peço desculpa. E, na altura, As Raparigas Perdidas não me chamou a atenção, mas quando este saiu, que saiu muito recentemente, publicado cá em Portugal pela Topseller, fiquei muito curiosa, principalmente pelo facto deste livro me parecer ser um livro de terror. Mas, vamos por partes. Primeiro, em que género se enquadra este livro? Este livro enquadra-se no género de thriller barra terror, pelo menos para mim. Foi essa a interpretação que eu fiz do livro. E de que é que este livro nos fala? Este livro conta a história do Alistair, que trabalha com o Matthew, e eles, os dois, são caça-fantasmas. Basicamente é isto. Eles são caça-fantasmas, mas eles não vão propriamente aos sítios para caçar os fantasmas. Eles vão para tentar descobrir se realmente aquele sítio está assombrado, se realmente existe um fantasma. E depois o que o Alistair faz é descrever os acontecimentos num livro e publica livros com estas histórias de fantasmas que eles presenciam. Segundo o Alistair, segundo o Matthew, eles já presenciaram algumas coisas de terror, algumas coisas relacionadas com fantasmas. E é aqui então que eles vão à procura da Sarah, Sarah Piper, Piper, Sarah Piper, não sei se é assim que se diz, se é Piper, se é Piper, não interessa. A Sarah é uma jovem, isto passa-se na Inglaterra, após a Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial tinha acabado de terminar. Eles, isto acho que é na década, na década de 30, 40, ou é depois, sim? Não, é sim, é mais ou menos nessa década de 30, 40, por aí. Eu sei, diz mesmo aqui que é um cenário pós-Primeira Guerra Mundial, exatamente. A Sarah, ela é órfã de pai e mãe e ela, quando o livro começa, ela está numa situação financeira bastante precária, porque o pós-guerra não trouxe sem benefícios para ninguém, obviamente, e a Sarah vê-se afetada também por este cenário pós-guerra. Ela não encontra trabalho, ela está agenciada por uma empresa que lhe arranja trabalhos, mas estes trabalhos têm sido sempre temporários e, ultimamente, ela, de facto, não consegue arranjar trabalho. Então, é aqui que surge o Alistair e o Matthew. O Alistair vai-lhe dar trabalho, vai contratar a empresa da Sarah. A Sarah é contactada pela empresa para trabalhar com o Alistair. À partida, a Sarah não sabe muito bem o que é que vai. É-lhe explicado logo pelo Alistair o que é que ela vai fazer. Ela não fica muito convencida, mas, como ela está numa situação financeira difícil, ela aceita o trabalho. E, então, lá vão para uma aldeia, para um local mais remoto, uma aldeia pequena, e, então, é aqui que eles vão investigar este caso do fantasma de Made y Clare. O que é que eu vos posso dizer mais sobre este livro, sem dar, assim, grandes spoilers? Eles vão para este sítio para ver, realmente, se este fantasma é real. Quem contratou o Alistair e a Sarah e o Matthew são duas senhoras. Uma delas era casada, mas o marido, entretanto, faleceu. E elas, um dia, aparece-lhes à porta uma jovem. Só que a miúda está toda transtornada e eles ficam com pena da miúda e dão trabalho à miúda. E a miúda fica lá naquela casa, cresce, etc. Até o dia em que se suicida. Suicida-se e, a partir desse momento, ela assombra aquela casa, aquela casa para onde a Sarah e o Alistair são chamados. E, então, é a partir daqui que eles vão investigar para saber se, realmente, esta jovem que morreu, a Made y Clare, se, realmente, é ela que está a assombrar a casa e o estábulo daquela casa e eles vão enfrentar este fantasma. E, então, eu não vou dizer mais nada, obviamente, para não estar a revelar. O que eu posso vos dizer é que, na minha opinião, este livro é claramente terror, é por terror. Houve cenas que me assustaram. O livro é muito cinematográfico. Este livro dava um grande, grande filme. Adorava vê-lo no ecrã porque, realmente, dava um filme de terror brutal. Aliado a isso, tem um crime por trás que, inicialmente, nós não temos a certeza se, de facto, existe mesmo um crime. Mas, depois, com o desenrolar do livro, vemos que, sim, que, de facto, há um crime por trás de toda a história. E isso é um grande motivador para nós lermos e queremos saber mais. Outra coisa que eu gostei muito no livro foi que, no meio disto tudo, começa a surgir um romance entre a Sarah e o Matthew. Gostei muito do Matthew. Ele é um homem enigmático. Eles estiveram ambos na guerra. Tanto o Matthew como o Alistair estiveram na guerra. E, então, eles têm, assim, alguns traumas. Gostei muito deste livro. Mesmo, foi uma excelente leitura. Li o livro super rápido. O livro li-se super bem. É assim, ele não é... Não vos posso dizer que ele seja um livro surpreendente do género. Acontece uma coisa e a gente fica... Não acredito que aconteceu isto. Não. Ele até é ligeiramente previsível. Para quem lê muitos trailers, acho que consegue chegar lá facilmente. Obviamente que, para quem não lê muito este género, acho que não chega assim tão facilmente lá. E eu cheguei logo a... Pronto, já é o que iria acontecer. Mas foi muito giro o livro. Gostei muito. Achei que houve cenas que me teram mesmo ido. Houve cenas ali que me assustaram. Gostei muito do livro. Lê-se muito bem. E é claro que recomendo. E eu agora quero ler o outro da autora. Que também já me falaram muito bem. Que é o que eu estava a falar no início do vídeo. As Raparigas Perdidas. Ok, malte? Eu dei 4 estrelas ao livro. Eu acho que ele realmente vale muito a pena. Estou a pensar em... Noutras booktubers que vão gostar deste livro. E claramente a Dora, a Dorinha Linda e a Vanessa de Bookist Deer vão gostar muito desta leitura. Meninas, leiam porque vocês vão gostar. Ok? E as restantes meninas, todo o pessoal que me segue aqui leiam. Para quem gosta deste género, vocês vão certamente gostar. É uma leitura que vale a pena. Ok? Espero que tenham gostado da minha opinião. E espero pelos vossos comentários. Vá. Mua. Tchau. Tchau.